Hoje é sexta-feira e é dia de fazer as unhas. As minhas unhas estão assim, precisando ser feitas. Vou mostrar pra vocês como eu faço as minhas unhas em casa. Trabalho como manicure, eu tenho um salão aqui em casa, que geralmente eu demoro um pouco pra fazer a unha. Vou mostrar pra vocês um jeito que eu faço super rápido e prático. Eu não tiro muito as cutículas dela, justamente pra não perder tempo, porque eu fico com preguiça de fazer a minha unha. E assim estão as minhas unhas. É assim, ó, precisando fazer, já cresceu bastante. Então vamos lá, gente. Primeiro o algodão com acetona e eu tiro todo esse esmalte, que já tava todo descamando. Esse glitter é um pouquinho mais difícil de tirar, então eu deixo ele por último. Pego o algodão com bastante acetona e deixo um pouquinho, um tempinho de molho, que aí fica mais fácil de tirar. Agora com o creme, eu tenho esse, que é um amolecedor de cutícula, mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar o creme que você tiver em casa. E espera uns minutinhos até amolecer bem a cutícula. Aproveitei pra passar na minha mão, que tava um pouco ressecada. Joga um pouquinho de água. E com uma espátula, você empurra bem as cutículas. Gente, o segredo tá aqui. Empurrar bem pra levantar toda a cutícula. Bom, gente, então nessa parte, eu deixei o vídeo na velocidade normal pra vocês verem como que eu tiro toda essa cutícula. Que basicamente é, eu tiro mais do canto, porque é onde me incomoda mais, que fica mais grosso. Então, eu vou tirando ali com alicate. Eu vou dos dois lados. Tá vendo que tem bastante cutícula, fica bem grossa essa parte. E quando chega ali no meio, na parte de baixo, eu faço com bastante cuidado, porque eu não gosto de tirar muito a cutícula, não gosto de afundar muito essa parte. Eu gosto que ela fique bem fininha, bem rasinha. Então, quanto menos a gente tira, menos ela cresce. Então, eu empurro mais um pouco com a espátula, pra levantar toda a pele que fica grudada na unha. E tiro toda essa pele que levantou. E pronto, gente, basicamente é isso. Eu faço isso em todas as unhas. Vou acelerar o vídeo pra ir mais rápido. Não cutuco muito, não gosto da minha unha muito funda. Eu gosto dela mais simples assim, porque é mais rápido. O processo é o mesmo em todas as unhas. Tira a primeira camada, empurra com a espátula novamente, e tira a parte que levantou. Tirado todas as cutículas, eu lixo. Tava um formato mais bailarina. Então, dessa vez, eu tirei um pouco as pontas. Deixei um pouquinho mais quadrada. Depois eu fico nesse formato, assim, meio bailarina, um pouco mais quadrada. Eu tiro todo o excesso do esmalte, que sempre fica debaixo da unha também. E passo a base, né? O incolor. Que é sempre bom passar, preparar a unha pro esmalte. E pode passar ao redor, não tem problema. Melecar bastante, que depois, na hora de tirar o esmalte, fica mais fácil. Eu tava na dúvida entre esses dois esmaltes, mas o preto acabou ganhando. Então, a primeira camada, né, de esmalte. Bom, aparece aí querendo pintar a unha também. Então, é isso. A primeira camada. Aí, depois eu venho com a segunda camada e já venho com o palito. E passo esse palito deitado o mais próximo possível da pele. Sempre encostando o palito na pele. Que assim, você tira todo o excesso. Tá vendo? Tira todo o excesso do esmalte. Então, na hora de passar o algodão, fica mais fácil. Porque fica uma camada bem fininha pra limpar. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, ó. O palito deitadinho. Que aí tira todo o excesso do esmalte. E fica muito mais fácil na hora de tirar. Mesmo sendo preto, hein. Porque muita gente não gosta de pintar em casa de preto. Porque fica mais difícil de tirar. Pega um pedacinho de algodão. Enrola no palito com acetona. E começa. Rodando o palito. Eu começo sempre essa parte de baixo da cutícula. Rodando bem o palito. Do lado a mesma coisa. Vai rodando o palito. Aí você vai vendo a posição que fica melhor pra você. Pego a pontinha do palito. E passo por dentro da unha. Sem encostar. Por isso que eu faço com bastante cuidado. A minha mão tá tremendo um pouco, gente. Porque a minha mão treme. De um outro ângulo, pra vocês verem. Eu acho que essa é a parte mais difícil. De pintar a unha sozinha. Que é não borrar esse cantinho. Com a ponta do palito bem fininha. A gente consegue fazer sem encostar. Não precisa apertar. É só colocar bastante acetona. E com leveza. E tirando o esmalte aos pouquinhos. Rodando com calma. Que dá certo. Pra finalizar. Eu escolhi esse extra brilho da Avon. Que ele seca bem rápido. Na hora de aplicar. Tem que passar bem rapidinho. Senão fica tudo marcado. E é isso, gente. Não esquece de limpar. Essa sujeirinha que fica na mão. Porque eu sempre esqueço. Acabo saindo sempre com a mão suja. Quase sim as minhas unhas. Fazia tempo que eu não pintava de preto. Eu até pensei em pintar de azul. Mas o preto ganhou. Nossa, calma precisando. Tava muito feia. Tô rolando a minha unha. Eu gostei. Ficou bonito? Sim. Então é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo.